Olá pessoal, tudo bom? No tutorial de hoje a gente vai ensinar a fazer download de vetores no site do IBGE. O IBGE é o nosso órgão oficial relacionado à geografia e estatística e ele é uma fonte confiável e oficial de dados vetoriais para nós usermos os nossos trabalhos. Então o primeiro passo aqui é a gente acessar o site, o sítio do IBGE. É bem simples. Basta abrir um navegador, qualquer aí do seu apreciação e digitar aqui na busca IBGE. O primeiro link que vai aparecer é no portal do IBGE que nós vamos acessar para adquirir as imagens. Então dentro do site do IBGE, ele é bem completo, está atualizado, a gente vai aqui acessar a aba Geossciências. Dentro da aba Geossciências, nós vamos no campo Downloads. Depois vocês visualizem e procurem com calma outras informações. Há vários dados vetoriais e raster aqui dentro, mas a gente vai focar para baixar a malha dos municípios de Mato Grosso do Sul. Então aqui na aba Downloads, nós vamos em Organização de Território. Então aqui em Organização de Território vão estar todos os vetores e informações relacionadas ao território nacional. Divisão de município, de macro região, de região econômica, tudo mais. Então aqui em Organização de Território nós vamos em Malhas Territoriais. Então a gente está em busca dos shapes dos municípios. Em Malhas Territoriais, nós vamos em Malhas Municipais. Então ele vai abrir aqui os shapes de 2000 até 2018. Vamos pegar o dado mais recente que é Município 2018. Aqui nós temos dois agrupamentos de G, um do Brasil todo e aqui dos municípios especificamente. Então aqui eu quero pegar os municípios especificamente de Mato Grosso do Sul. Então eu vou abrir Unidade da Federação, o OVS aqui. Ele vai elencar todos os estados da federação. Então o nosso foco é Mato Grosso do Sul, seleciona o MS. Aqui selecionando o MS, eu tenho o shape do estado como um todo sem a divisão dos municípios. Tenho outras informações, mas eu quero o shape dos municípios de Mato Grosso do Sul. Então vou clicar no MS Município ZIP. Ao clicar aqui, ele vai iniciar o download na sua máquina. Vai depender da sua internet, o tempo em que ele vai efetuar o download. Então ele vai efetuar o download aqui, vai terminá-lo. E aí a gente vai agora abrir esse vetor dentro do QGIS. Eu já abri o QGIS aqui no computador. Então na versão 2.18. Então a gente vai em vetorial. Clicamos em vetorial. E vamos buscar o arquivo que foi baixado. No nosso caso aqui no computador, ele está na pasta Downloads. Ele tem o nome de MS Municípios. Eu posso selecionar ele ZIPado mesmo. Ele já é baixado ZIPado. Eu posso selecionar ele ZIPado e pedir para abrir. E solicitar a abertura. Ele abre o shape dentro do QGIS. Super simples. Aqui eu posso trabalhar a edição dele. E aquelas outras ferramentas que nós já aprendemos em aulas anteriores. Para quem está com a versão 3.4, 3.10, 3.12. É um pouquinho diferente para abrir o arquivo. Mas também é super tranquilo. Nós vamos aqui na ferramenta de gerenciador de dados. É o Ctrl L. O atalho. E nós vamos aqui na aba. Nós vamos em vetor. Vamos clicar aqui nos três pontinhos para buscar o arquivo. Ele vai estar lá no nosso caso aqui. No meu caso vai estar na pasta Downloads. MS Municípios. Tá? Peço para abrir. E peço para adicionar a camada. Posso pedir para fechar. Está aqui adicionada a camada vetorial que nós baixamos do shape dos municípios. E aqui no site do BGE, vocês depois podem dar uma fuçadinha. Tem várias informações em formatos vetoriais do Brasil, de regiões, de biomas. Pode ser muito interessante para vocês. Por ora é isso. Muito obrigado. Pratiquem. Até o próximo tutorial.